No Rio de Janeiro, um grupo de ex-funcionários da Varig e da Transbrasil ocupa desde quinta-feira a sede do Aeros. É o fundo de pensão das companhias aéreas. Os aposentados e pensionistas protestam porque há sete anos deixaram de receber a aposentadoria integral. Eles dizem que ganham 8% do que teriam direito. O fundo sofreu intervenção do governo federal depois da falência da Varig. Duas ações que tratam do caso estão no Supremo Tribunal Federal. Quase 10 mil pessoas aguardam a decisão. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar afirmou que a reivindicação dos aposentados extrapola a competência do órgão. O fundo de pensão Aeros não quis se pronunciar.